Música, João Carreiro, em homenagem a João Januário Último dos Carreiros do Estado de São Paulo, quando passo um caminhão, levando carga pesada, minha imaginação viaja, na longa estrada, de um tempo bem distante, que há muito já se foi, a semelhança entre mim, e o caminhoneiro é que eu era apenas um carreiro, na boleia de um carro de boi. Música, na tempestade escura, o fuzil era o farol, na escuridão da tormenta, os bois em marcha lenta, esperando por um dia de sol, mas de longe já me escutava, uma linda flor silvestre, no sonido do meu carro, fui seu amor primeiro, e na profissão de carreiro, comentavam na redondeza, que meu pai foi o grande mestre. Música, a passos lentos na longa estrada, de uma infinita evolução, que por Deus foi elaborada, neste mundo nada morre, é a lei universal, eu vi toda a transformação, o antigo carreiro, é hoje o grande caminhoneiro, e no futuro um astronauta, na boleia, de uma nave espacial. Ao grande arquiteto do universo, eleva estes meus versos, em forma de oração, e uma coisa senhor, eu peço, abençoe a todos, que transportam o progresso, da nossa querida nação. Música, a passos lentos na lenta. Música, a passos lentos na lenta.